Música 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 nossaOLLilotrotha Ne е ně Chartino OLE OLE o Defense e a e olha 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 Vamos ver a nossa família picture. Surprise! Vá, vá, vá. Essa picture é a nossa família melhor. Mamá, eu não me lembro de que nós tínhamos. Você pode me lembrar de que nós tínhamos? Oh, filho. Nós também não lembro de que nós tínhamos. Mas agora o que parece? Vocês podem ver, agora é muito grande. Mas a picture é a melhor. Eu gostei muito de que a nossa família. Sim, filho. Muito bem. Você gostou de que você gostou? Só que nós tínhamos uma surpresa. Você gostou ou não? Isso é muito bom. Mas eu estou muito nervosa. Vocês não nos lembram de que vocês estão colocando uma foto? Nós também estão na foto. Vocês não nos lembram de que vocês estão? Todos todos nos lembram tudo. Mariam, nós tínhamos uma surpresa. Só que você não me lembram de que vocês não me lembram. Se você nos lembram, você não me lembram. Ah, filma, você não me lembram. Vamos! 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 Legenda por Sônia Ruberti